Olá! Hoje eu trouxe mais um pontinho pro canal. Hoje eu trouxe esse pontinho aqui, simples, fácil e rápido de fazer com esse efeito aqui, que eu gosto muito. Esse aqui é o lado avesso do trabalho, esse aqui é o lado direito, e ele consiste em apenas duas carreirinhas. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve se ainda não for inscrito, continue assistindo e vem comigo! Pra fazer essa amostra, eu vou precisar de uma quantidade de pontos que seja múltiplos de 3 mais 2 pontos. Eu vou fazer aqui, utilizando uma agulha número 5 e um fio compatível. Na minha agulha, eu tenho 22 pontos. Como pontos pede múltiplos de 3 mais 2, eu peguei 3 mais 3 mais 3 mais 3, vou fazer 6 repetições. 3 vezes 6, 18. Mais os dois pontinhos, 20, 20 pontos. Eu vou utilizar aqui pontinhos de bordas. Então, eu acrescentei mais 2 pontos, eu tenho 22 pontos. Se você não quiser trabalhar com ponto de bordas, pode fazer somente com 20 pontos. Esse pontinho consiste em duas carreiras de repetições. É simples e fácil de fazer. Então, o primeiro pontinho. Eu vou passar o primeiro pontinho, que é o de borda, sem fazer. Então, todo início de carreira, eu vou só passar o pontinho pra agulha sem fazer. E o meu último pontinho, eu vou trabalhar em tricô. Então, ele não faz parte do ponto, ele é só pra deixar alinhada aqui a minha amostra. Começando o ponto agora. Eu vou fazer dois pontos em tricô. Um, dois. Um ponto sem fazer, com o fio pra trás. Então, eu coloco aqui o fio atrás da agulha e passo um pontinho sem fazer, ó. Pego por aqui e faço um pontinho sem fazer. Põe o fio pra frente de novo, porque é isso aqui que eu vou repetir. Em toda a carreira. Então, todo o tamanho do meu trabalho, se eu tiver mais pontos aqui, múltiplos de três, eu vou seguindo somente desse jeitinho aqui. Um tricô, dois tricôs. Fio pra trás, um ponto sem fazer. Fio pra frente. Um tricô, dois tricôs. Fio pra trás, um pontinho sem fazer. Fio pra frente. Mais uma vez. Um tricô, dois tricôs. Fio pra trás, um ponto sem fazer. Fio pra frente. De novo. Um tricô, dois tricôs. Fio pra trás, um ponto sem fazer. Fio pra frente. De novo. Um tricô, dois tricôs. Fio pra trás, um ponto sem fazer. fazer fio para frente e dois pontos em tricô bom então múltiplos de três terminaria aqui no pontinho sem fazer e a sequência de repetições são a sequência é assim dois pontos em tricô e um sem fazer bom então esses dois pontos é o que a gente acrescenta no final múltiplos de três mais dois são esses dois pontos aqui é para finalizar do mesmo jeitinho que começou e o pontinho de borda que eu acrescentei aqui também em tricô eu vou virar o trabalho e agora essa segunda carreira é acompanhando os pontos então para acompanhar os pontos eu vou fazer assim pontinho de borda vou só passar para agulha e aqui eu vejo que pede meia eu terminei com dois pontos em tricô então aqui tá me pedindo meia a minha segunda carreira então vai ser assim dois pontos em meia 12 esse pontinho sem fazer ele é sempre feito em tricô aqui do lado avesso que é para poder dar o efeito do meia diferente aqui então um tricô a sequência da segunda carreira do lado avesso vai ser assim dois meias e um tricô um meia dois meias e um tricô um meia dois meias e um tricô um meia dois meias um meia dois meias e um tricô um meia dois meias e um tricô termino com dois pontos em meia e faço tricô de borda e aqui tem um nozinho vou virar o trabalho e agora vou retornar a primeira carreira dois tricôs um sem fazer 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 aí eu viro o trabalho vou repetir a segunda carreira dois meias e um tricô dois meias e um tricô vou fazendo isso até o tamanho desejado depois de algumas carreiras o pontinho ficou assim começou com dois pontos em tricô terminou com dois em tricô essa beiradinha aqui é o pontinho de borda esse aqui também esse é o lado direito do trabalho e esse aqui é o lado avesso se você gostou por favor deixe seu like deixe seu comentário e compartilha ajuda a divulgar o canal se você ainda não se inscreveu por favor eu peço se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e eu agradeço muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau